Olha, Xavier e Samuel com mais uma aventura. Debaixo de chuva, né, Samuel? Debaixo de chuva, pai. Manhãzinha chuvosa, clima de 20 graus, nessa manhã de sexta-feira. Eita, pai, hoje a feira tá diferente, não tá? Hoje a feira de Ibirajuba tá mudada. Você que já assistiu a feira de Ibirajuba, você vai notar uma diferença grande, pois mudaram a feira, lá de onde ela é e agora botaram em outro canto. Acompanha aí que hoje o vídeo vai ser top. Tem abraço, tem informação dessa cidade com força. Acompanha aí. Isso mesmo, pessoal. Custo de vida, muito bacana demais aqui. Chovendo, o pessoal tá feliz da vida. A feira tá mudada, gente. A feira tá do lado do açougue, a feira lá na praça. Né, pessoal? Tá acontecendo uma festa de reis aqui, no padroeiro da cidade. Mas mesmo assim, o pessoal não para de dibuiar feijão, não, pessoal. Olha aqui, ó. Que bacana. Aí, ó. Legal demais. E aqui, vou alegrando o seu dia, sua noite, sua tarde, suas madrugadas com mais uma aventura. Vai ter abraço. Pessoal, três dias sem postar vídeo, pessoal. E voltamos. Vamos voltar com tudo aqui, viu? Com tudo. E aqui tá o patrão forte, feliz da vida, alegre, diante dessa chuvinha, né? Olha as mercadorias dele aqui, pessoal. Vamos mostrar aqui, né? Geralmente, quando assim diminui um pouco a chuva, a feira começa agora, né? Pronto. Olha aí, pessoal. Cenoura tá quanto quilo? Sete. Sete reais. E o tomate? Cinco. Cinco quilos. Batatinha? Vai ser também. Seis. Cebola? Sete. Sete. E o pacotinho tradicional? Pode ser três por cinco. Três por cinco. Olha aí, ó. Três por cinco é dois. Três é cinco. E três por cinco. Tomate, cebola, batatinha e cenoura. E o pimentão tá quanto? Cinquenta centavos. Tem lugar... Cinquenta centavos a unidade. Tem lugar, né, Samuel, que o pimentão é comida de rico. É. Tem lugar que o pimentão é bem caro. Vinte e cinco reais o quilo. Vinte e cinco reais o quilo, né, Samuel? Ele também tem a pinha. Tá quanto a pinha? Um real a unidade. E o quilo da goiaba? Quatro. Quatro. E essa uva bonita? Três por cinco. Eu vou botar dez. Dez o quilo. Olha o patrão forte, nosso amigo. Erivaldo. Erivaldo. Beleza, Erivaldo. Olha, nós vamos agradecendo aqui. E aqui tem muito mais mercadoria, né, Samuel? Fico com força. E aqui a jua tá assim, ó. Alagado. Olha, a banca do primo aqui, ó. Onde tem bastante miudeza. É isso, pessoal. Vamos que vamos. E vou comprar tapioca. Vou mostrar as tapioca. O rapaz fazendo, dando aquela virada bacana na tapioca. Será que nós conseguimos mostrar hoje, pessoal? Será, menino? Olha, já se inscreve. Você que não é inscrito. Deixa aquele like, tá certo? E compartilha. E o patrão da galinha tá ali, ó. É, menino. Ali também vende galinha, ó. A galinha toda molhada, o patrão tá dizendo. E aqui, gente, ó. Vamos que vamos, pessoal. Olha como tanta mercadoria aqui. É um prazer imenso, né, voltar com as nossas aventuras, mostrando as feiras livres. Mostrando o que tem de tradição, mostrando o que tem de cultura aqui do nosso Nordeste. Olha essa uva aqui, como tá bonita. Tá de quanto? Nove reais o quilo desta uva aqui, ó. E o mamão? Cinco reais o quilo, ó. Achei que tá molhadinho da chuva. Coisa boa. E o morango, tá quanto? Dez reais. Ó, maravilha. Muito obrigado, moça. Boa feira pra você, tá certo? De nada. E ali tá no sinal do homem do bolo, ali, ó. O homem do bolo, menino. Mas aqui, ó. Vamos pra parte da tapioca. Que eu falei pra vocês que iria mostrar tapioca, né, Samuel? É. Olha lá, ó. Já tá fazendo a tapioquinha lá, ó. Quentinha, quentinha. E aqui tem a castanha de caju e também a rapadura. Ó o beiju ali, gente, ó. Ó. Olha lá. Vamos mostrar ele fazendo lá. A tapioca dando aquela virada bacana. Vamos lá. Mas antes, deixa eu perguntar quanto tá a rapadura. Tá quanto a rapadura? Três reais, vamos lá. Seis reais? Três. Três reais. Três reais. E o quilo da castanha? Trinta reais daqui, mil quilos. Trinta reais, mil quilos de castanha. Um quilo é sessenta, né? Trinta reais. Sessenta. E ele tá, ó. Ajeitando a massa. Esse é a goma, massa? Esse é a goma. A goma, pra fazer... Tapioca. Tapioca. Tá cheirosa demais, viu? E o preço da tapioca? E o preço da tapioca? E o preço da tapioca? O preço da tapioca é baratinho. Tá de 1,50. Poxa. Barato, barato. 1,50. 1,50. A cabeça da tapioca. Quase eu vou querer... Duas. Tota. Faz 3 reais. É barato, barato. Leva três e paga quatro. Três, dois? Ah, ajeita. Olha. Leva três por quatro. Olha, pai. E aí? Já tá pechichando, seu meu. E faz seis por oito. E não faz três por quatro, rapaz? É. Olha aí. Olha aí. Seis por oito, vai, pai. Seis por oito, vai. Vai. Apoi bota seis pra mim. Seis tapioca. Eu não sei como eu fiz esse churinho, não. Oxê, bota aí. Se ele fez, como é essa história? Ele quase que não fazia, não fazia, ele não entendeu. Um é um e cinquenta. Um é um e cinquenta. E três, ele fez por quatro. Três por quatro. Ele, eu ganho um churinho de cinquenta centavos. Foi, não foi? Olha aí. Quentinha. Mas vamos mostrar ele aqui, mexendo aqui. Olha aqui, ó. Eita. E o beiju é quanto? Só isso. Dois reais. Olha aí. Vamos virar? Tá quase pronto, não tá? Vai virar. Ah, essa é a virada do beiju, né? A tapioca é diferente da virada da tapioca, né? Olha aí, gente. Quentinha, quentinha aqui, tá vendo? Bacana. Tem tapioca aí? Tem uma ali. Vai virar? Daqui a pouco. Enquanto isso, pessoal, olha, eu vou dar um giro aqui. Só isso. Pra você conhecer aqui a feira. Olha o churinho passando aqui, ó. Mesmo na chuva, é pessoal. Os cachorros ainda andam por aqui pelas feiras. Eu nunca vi, não, gostar de feira, não. Os cachorros não, né, Samuel? Sei, não. Eu acho que eles ganham alguma coisa. É porque eles gostam de passar nos vídeos de Xavier. Pai, ele ainda queria que eu comprasse mais alguma coisa. O senhor quer mais alguma coisa? Não, agora não. Mais pra frente ali, nós vamos ver se não resolve comprar alguma coisa, né? E é? Pai e filho, filho e pai, sempre nas aventuras. E eu sei que tem outra coisa pra lá, viu? Tem umas coisas pra lá que eu gosto, viu, pai? E pai, olha o que eu tô hoje, viu? Carteira do senhor. Hoje eu tô lucrando, viu? É, né? Olha aqui. Vamos mostrar aqui? Olha aí, pessoal, como é. Ele coloca... Essa é a goma, né? Essa é a goma. Aí quem sabe faz ao vivo, menino. Olha aí, tá vendo? Quem sabe vocês que eu ia mostrar a virada da tapioca. Já o beiju é diferente, pessoal. Tá vendo? Mata a saudade do Nordeste, meus amigos. Valeu. Boa-feira aí pra vocês, tá bom? Sim. Vamos embora pra essa tapioca não enfriar, né, Samuel? Puxa, não é não. Cuida, 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 cuida. O pai, eu vi ali que tem um abacaxi gigante com preço bem top, viu? Abacaxi. Eu acho que tem quase um... Tem mais de quilo aquele abacaxi, pai? Muito grande, né? Com certeza, deve ter mais de um quilo por cinco reais o abacaxi. Vamos mostrar pro pessoal. Vamos mostrar lá. É o gigante. É rei mesmo. Abacaxi daquele tamanho, pessoal, nunca vi não. Vocês vão ver o preço. Dos abacaxi. Aqui, ó. Olha o frango! Se falou olha o frango, vamos mostrar o frango, né? Vamos mostrar o frango. Olha aí, ó. Tá quanto o quilo do frango? 13 milhão, baratinho, hein? 13 reais. Deu quanto esse daí? Deu 34 pontos. 34 pontos. Olha aí, ó. E o peito tá quanto? O peito tá de 18 reais o quilo. 18 reais. Fazendo a 17, na baixa. E o miudinho aqui? O miudinho é a 9. 9 reais. 9 reais. Chama? Chama, papai. O que é esse trabalho alimento, viu? Olha aí. Trabalhou escolha. Aí é testado. Valeu. Olha, pessoal. Olha a jaca. Olha que jaca bonita. Aqui é assim, pessoal. Olha o sistema. Olha. Rapaz. Olha com tanta tomate. E o macaxeiro é assim, ó. Olha aqui, ó. Produto. 2,50 o quilo da macaxeiro aqui, ó. Novinha, novinha. E a boca tá bem molhadinha agora, né? É. Olha o patrofote. E o machixe? 2 reais o balaio. Um balaio de machixe por 2 reais, né? Dá uns 3 quilos de machixe. Eita, menina. E aqui o pessoal passando. Bom dia. Olha aí o movimento aqui, gente. Mesmo debaixo de chuva. E vamos cuidar que o nosso equipamento tá se molhando, viu? Olha aqui, ó. Seu Zé. Escolhendo aqui, ó. Um carazinho, um yamezinho aqui, ó. Isso é cará ou yame? É cará. Cará. Tá quanto? 2,50. 2,50. Os pacotinhos de verdura aqui? Ah, 2 reais. 2 reais. Qualquer um aqui. Só chegar a escolher. Ó. Cenoura, tomate, batatinha. Até beterraba tem. E pimenta também, gente. Manga, limão, laranja, maçã. Tem também até maracujá. Olha o abacaxi. Cuida, menino, que tá chovendo, rapaz. Ibirajuba, pessoal. Pra você que não conhece, onde fica Ibirajuba? Ibirajuba fica bem próximo à cidade de Altinho. Depois de Altinho é a Agrestina e depois de Agrestina, a direita você vai pra Cupira e a esquerda você vai pra cá, pro Uaru. E aqui o nosso amigo Zé Pedro Agoiador. E aí, Zé Pedro, tá com frio? Tá com frio, né? Olha aí, Zé Pedro, tá vendo? Tá com muita palma da banana? Essa aqui é 2,5. 2 por 5. Quem quiser macaxeira já descascadinha. 7 reais. 7 reais. Aqui tem quantos quilos? 2 quilos é 7, 1,5 por 5. 2 quilos. 1,5 por 5. E o iame aqui, 2 quilos é 5. Olha aí, ó. Que interessante. O iame? 2 quilos é 5. 2 quilos por 5. E a batata, 2 quilos por 5 também. 2 quilos por 5. Tamo junto? E misturado. Gente, olha. Eu falei pra vocês que eu iria mostrar. Olha os garotos passando aí. Eu falei que iria mostrar, não foi Samuel. O abacaxi gigante. Pega lá aquele abacaxi pra nós mostrar pro pessoal. Por apenas 5 reais, né, Samuel? Ô, pai. E é tão grande que o caba fica até... Eita, rapaz. Olha. Eita, bicho pesado. Escolhe um desses pra nós levar? É? É. Aí é com o senhor. Qual é que você tá achando mais bonito? O maior que eu achei foi esses dois. O maior que tu achou foi esses dois? Foi. Pergunta. Pergunta o vendedor se tem chorinho. Tem o chorinho, não. Tem o chorinho, não. Tem chorinho. É 5 reais uma mercadoria dessa. É o melhor da feira. E é? Olha a mercadoria, gente. E levando dois. Ó. E é, rapaz. Bora levar esse, pai. Bora. 7 reais, mano. Olha o cheirinho dele, pai. O senhor ganha 50 centavos na mercadoria. Apoi, bota esse. Esse aqui, os dois. Um só. Esse daqui? Esse aqui. Tá mais famoso, né? Tá bonito. É o gordinho, né, pai? É o gordinho. E toma chuva. E o que o senhor acha dessa mudança, dessa feira? Dali do centro pra aqui? Tá melhor? Tá melhor, né? Olha aí. Eu já vou dar trocadinha, né, pai? Mas tá bom porque tá chovendo, né? Tá bom porque tá chovendo, é. Lá no, se eu não me engano, era lá no Rio de Janeiro. Era 11,99 a unidade do abacaxi. E aqui o caba compra dois gigantes. E a de lá nem se comparava com o daqui, viu? Agora tem uma coisa também que o senhor, quando eu passei aqui, o senhor me mostrou e eu provei. Foi a melancia. Agora eu vou dizer uma coisa do senhor. Como é o nome do senhor? Dois. Sou dojo. Aqui não é melancia, não. É mel. Olha, tá quanto uma taela de melancia daquela? Ó, cinco reais, pessoal. A manga palmer. Manga palmer. Dá quanta unidade? Três por cinco. Três por cinco, ó. Olha aí, ó. Maravilha. Sou dojo, boa feira pro senhor, tá bom? Muito obrigado aí. Bom trabalho. Comente. Olha, nós acabamos de comprar abacaxi. Bom dia, olha o pessoal com as sombrinhas passando aqui. E ali, Samuel? Aí, essa parte é com o senhor, viu? Olha aqui, ó. A parte do... A parte do... Do lanche, né, Samuel? E nenão, é. E nenão, neném. É a parte que eu mais gosto da feira. E aqui, vamos ver quanto tá o preço. Ó, tem quiabo. Tem o alface. Tá quanto alface, Bom Dia? Um real, rapaz? Um real, Samuel. Tá vendo? O custo de vida das mercadorias aqui. Tá vendo? O custo de vida do nordestino. Melhor dizendo, né? E ele acaba de colocar aqui, ó. A cebolinha. A cebolinha tá quanto? Um real também. Um real. Quanto? Oxente, menina. É bom aqui, viu? Coisa boa. E os pacotinhos? Dois, três por cinco. Deixa eu mostrar eles aqui, porque o pessoal vai vir comprar vocês. Como é o nome de vocês? Belinha aí. Joatã. Beleza, Joatã. Obrigado, vice. Olha aí. Joatã tá ocupado aí, mas assim, nós vai agradecendo pela... Opa, sim, estamos em Birajuba. Estamos nessa cidade maravilhosa, que tem essa feira boa, né? Porque... Um abraço pra Jussara e Gabriel. E o nome da senhora é qual? Como? Maria Unísio Valéria. Maria Unísio. Um abraço pra senhora. E o que a senhora tá achando da feira? Tá ótimo. E essa coisa tá barata? Tá um pouco que... Tá... Como é que tá dando pra levar, né? Tá melhor do que pior? Tá melhor do que pior. 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 Eita. Tchau, viu? Muito obrigado. Boa feira pra senhora. Samuel disse que a feira... Samuel disse que a feira tá melhor do que pior. Tem gente uma coisa dessa? Tá melhor. Tá melhor, né? Tá melhor, né? Olha. As mercadorias fresquinhas, gente. Ô, gente. Aqui tá chovendo. Tô todo molhado aqui, pessoal. Mas... É com imenso prazer que nós continuamos... Chega, chega. Qualquer molho é dois aí, mano. Fazendo esse trabalho pra vocês. Qualquer molho aí é dois. Se quer escolher aqui, escolher aqui. Olha aí, ó. Qualquer molho por dois. Aqui é dois. Qualquer molho é dois. Qualquer molho é dois. Ó. É uma promoção aí, viu? Promoção, gente. Ô, mercadoria. Ô, mercadoria boa. Tomate bom de quatro real aí, ó. E a manga? A manga é quatro por dois. Quatro por dois. Quenta é três por dois. Aí é quatro. Esse é um. Não é três. Esse é um. Quatro. Xixi. Olha aí, é o xixi. Você já viu uma fruta, né? É. Chamada xixi. Mamão é quanto? Quatro real. Quatro reais. O xixi é quanto? Quatro. Quatro. Olha, o pimentão. Repolho é cinco aí. Repolho grande por cinco, ó. Mãozão, mozão. Cinco real, viu? Cinco. Dá três quilos. Aqui. É dois real, pai. Qualquer molho aí é dois. Aqui? Aí é quatro por dois. Quatro por dois, ó, o pimentão. Agora eu vou fazer uma pergunta ao vendedor, pai. Aí é quatro real o quilo. Quatro reais o quilo do tomate. E tu vai perguntar o que o vendedor, Samão? Se esse daqui grandão é cinco reais, barato, me diga, e esse daqui é quanto? É um real. Um real, pai. Tem jeito. Eu pensava... Tem jeito. Tem jeito. Aí você diz, tem jeito. Eu digo, tem jeito não, para Samão, não. Ele sempre tem que, né? Beleza, meus amigos. Tem um pai, tem um filho. Tem um pai, tem um filho. Pronto, pai. O grande é para o senhor e o pequeno é para eu. A combinação perfeita, né? Valeu. E aqui, pessoal, olha. Abençoada com sorriso maravilhoso. Bom dia. Tudo bom? Tudo na paz? Tudo bem. Tudo bom? Uma maravilha dessa chovendo, né? Ô, gente. É benção de Deus. É benção de Deus, gente, ó. E aqui, pessoal, olha o pirulitozinho tradicional. A bala, né? Que chama confeito. Quanto é um confeito desse? É oito por um real. Oito por um real. Oxê. Olha, pai. Bom, né? Chupetinha. É dois reais. Dois reais. Eu vou mostrar aqui o pirulito, gente, ó. Pirulito. Quanto é um pirulito desse? Trinta centavos. Trinta centavos. E aqui tem as balinhas de mel, gente, ó. Ó, que interessante, ó. Na minha escola é quase um real um confeito. Que é? Quase um real, Samuel. E tem esses brinquedinhos aqui, que são os docinhos. Tem o gelinho, geladinho. Geladinho. Bom dia, bolso. A balinha de café. Tudo bom? Bom dia. Um prazer imenso, viu? Obrigada. Maravilha. Como é que vocês estão? Nós estamos bem, com a graça de Deus. Estamos todos bem. Ô, coisa boa. Maravilha, né? Estamos bem com a graça de Deus, né? Sim. Nós sempre participando da graça de Deus, não tem coisa melhor, não, né? É verdade. Maravilha. Pode ter vida melhor, mas não presta, não. É verdade. Né? Como é o seu nome? É Maria. Dona Maria. Eu sou Cida. Cida. Ivonete. Oi, dona Ivonete. Vamos mandar um abraço pro pessoal? Quer mandar um abraço pra alguém? Um abraço pra minha mãe, né? Pra minha mãe. Pra todos. Maravilha, né? E todos que estão acompanhando, né? Amém. Maravilha. Parabéns por essa família linda, viu? Muito obrigada. Deus abençoe. Oi, tá vendo? Aí o pai falou de mim, que eu disse que a feira tá melhor do que pior. Aí o que é que o pai chega ali e fala? Tem vida melhor, mas não presta. E aí? Tem gente. Como é que dá pra entender uma coisa dessa? Tá empatado nós dois, né? E tem jaca. Olha aqui. Aqui assim é tudo no chão, gente. Chuva. Mas vamos ver quanto tá uma palma de banana dessa. Eita, rapaz. Quanto tá uma palma de banana dessa? Dois reais. Dois reais. E a jaca? A jaca tá de cem reais. Cem reais. Essa é jaca dura ou mole? Mole. Mole. Isso é doce pra dedéu. É bem docinho, gente. Olha a chuva, gente. E ali, ó. Tem muito... Olha aqui. Com tanta mercadoria, gente. Olha o machixe aqui, ó. Ó. Tem laranja cinco por dois aqui, ó. Cinco laranja por dois reais. E vamos que vamos pros abraços preparar. Os abraços, né? Tá feliz da vida? Tudo bom, graças a Deus. Com essa chuvinha maravilhosa? Graças a Deus. Eu estou com feijão florando. Eu estou com feijão florando. Eita, rapaz. Com essa chuva, meu filho, é uma benção, viu? É uma benção, né? Vai, vai. Deus te lhe vai dar bastante. Vai ser muito bom demais. Como é o seu nome? Judite. Dona Judite. Pessoal, a dona Judite acaba de dizer que está com feijão florando. Coisa mais linda. Maravilha. É. Aí com essa chuvinha ele se desenvolve mais, né? Eu acho que é. Vai dar bastante. Coisa boa. Pra mim pra minha família, viu? Maravilha. Pra mim pra mim pra minha família. Tá certo. E assim? Pra sustentar a família. É, que bom. É, você é uma batalhadeira. Eu gosto. Dona de casa. É uma nordestina. Abençoada. É verdade. Boa feira, tá bom? Obrigada. De nada. Como foi agora? Eu e esse negócio da tapioca, eu fiz uma coisa que eu vi no desenho. Que é assim, barato, barato. Leva três e paga quatro. Aí eu peguei três tapioca e paguei quatro reais. Olha aí. Eu só deu pra entender. Aí pegou seis. Paguei oito. Tem jeito não, pra mim não. E bora pros abraços, pai. Correr pros abraços. Vamos passar as informações daqui. Já tá indo. Peraí, pai. Deixa eu abrir aqui. E por que mudou a feira pra cá, pai? A feira mudou pra cá por causa que vai estar tendo a festividade do padroeiro de Santo Isídio, né, pai? Aí mudou a feira pra cá, pois lá na praça, onde é a feira normal, está ocupada com alguns palcos e um monte de coisa. E bora pras informações. O lema dessa cidade é trabalho, honra e união. O apelido é flor de camileira. Ui! E quem nasce aqui? Ibirajubense. Oi! Ele decorou o que eu falei. Os municípios próximos daqui é ao norte, Altinho e Cachoeirinha, ao sul, Lagedo, ao leste, Panelas e Jurema e ao oeste, Lagedo. A distância até a capital, que é Recife, é 185 quilômetros. Daqui pra Recife, né? É. 185 quilômetros. É. A fundação foi em 1963, há 59 anos e o aniversário dia 20 de dezembro. E deixa eu dar as coordenadas daqui, né? Você sai daqui, passa em Altinho, passa em Agrestina, Caruaru, Bezerro, Gravatá, Pombos, Vitória de Santo Antão e chega em Recife. Isso aí, irmão. E a prefeita daqui, pai? O senhor está lembrado de qual? Maria Isalta. Isso, Maria Isalta Silva Lopes Gama. Falei o nome completo. A população aqui tem sete mil habitantes, sete mil e setecentos. Uma cidade pequenininha, mas que a feira aconchegante tem mais. E eu estou com o pensamento dessa tapioca. Apesar de que vocês veem o movimento em chuva hoje, eu acredito que se não estivesse chovendo o movimento estava muito melhor, muito mais melhor. Se lá, ela está mais forte aqui, o movimento está mais forte do que quando a feira era lá. Eu mesmo, particularmente, achei melhor aqui a feira, pai. Eu já começo mandando um abraço para meu amigo. Já é uma opção para a prefeita, ó. Olha aí se ela estiver assistindo a gente. Já vou mandar um abraço para nosso amigo Jairo Jorge, no Mariano, lá de Blumenau, Santa Catarina, que é uma cidade sem igual e o povo que faz a diferença. Raquel Lopes e para o seu marido, Paulo Roberto, de Paulista, Pernambuco, Anderson Verona e para a Selly, que é sua esposa, lá de Rio Claro, São Paulo, Branca Lins, de Interlago, São Paulo e um abraço para a família Lins, que mora em Angelim. Antônia Pires, ela diz, manda um alô para Daniel, aqui em São Luís, no Maranhão. Maria do Carmo e para a sua esposa, o Gelson, que não perde nem o ouvido da gente e ele mora lá em Itirapina, São Paulo. Chaparral, Chaparral, oxê! Qual o nome, pai? Chaparral, São José. E um abraço também para Eliane, de São José dos Campos. Lá em São Paulo, né? Lá de Ser Santana e para todos, de Paulista. E um abraço também para o seu esposo, pai. Rosimar. Ué! É pegado com o nome do senhor, né? E é com Zê, viu? Joselene Maria, de Pesqueira. José Vicente Belamino e para Wagner, que mora em São Vicente, litoral de São Paulo. É Vicente de Praia Grande, litoral de São Paulo. É de Felipe, de São Bernardo do Campos. Manuel Alves, de Araraquara, São Paulo. Nasceu em Maragogi, morou em Barreiro e admira muito o trabalho da gente. Lá em Araraquara. Suê Leide Ferreira e para a sua irmã. Para a sua irmã. Só isso. Lá de Caruaru. Um abraço para ela. Um abraço também para a família de Arte MP Engenharia. Lá de Surubim e Jaboatã, nos Guararapes. Lá, quem pede é Fabiano. Lúcia Américo Tenório. Lúcia Geraldo de Sumaré. Opa, eu mando os abraços. Tem que ver como me enrola todinho, né? Eu tento se sair, sair do jeito não dá certo. O certo é se enrolar daí. É, deixa eu ver aqui, deixa eu. Ele botou ali, aqui. Samuel, manda um abração para a minha família de Surubim. A família de Fabiano, de Jaboatã, nos Guararapes. Foi por aí. Foi assim que deixaram. Luca Magnota e para a Grabeau de Araruna, na Paraíba. Elayne e Vanessa e para a Dona Fátima e para a Dona Zefinha de Palmares. José Nilo do Araújo. E ele disse, Samuel, não percam o vídeo de vocês. Tomate aqui está R$ 7,00 o quilo em Indaiara, Goiás. E o alho R$ 15,00 o quilo. E aqui o alho é mais ou menos quanto, pai? Agora não é... Porque assim, a maioria das barracas que vende alho, vende nos pacotinhos, né, pai? A senhora já comprou alho? Alho? Sim. Já. Comprou no quilo? Ou na bolsinha? Não, na bolsinha. Samuel, qual o seu dinheiro que a bolsa da senhora caiu? Ah, bolsa da senhora caiu. O pai deu um toque para mim. Eu pensando que era para perguntar se ela comprou o alho. Obrigada. Qual é o nome da senhora? Selene. Selene. Ah, é? Daqui de Virajuba? Não, do Alto São Francisco. Do Alto São Francisco. É. Obrigado pelo carinho, viu? De nada. Ah, Maria, eu fico tão feliz com vocês que estão na televisão. Oxê, agora a senhora vai ficar feliz. Ô, maravilha. Vai ficar feliz porque ele está vendo ela. E o que a senhora está achando dos preços? Das verduras? É razoável, né? Está na média, né? É. Eu dei um toque para a Samuel e dizia a ela que a bolsa dela caiu. Ali. Aí eu pensando que era para perguntar se ela tinha comprado o alho. Obrigado pela participação, viu? Obrigada. Bora continuar os amigos. O que é a garotinha? 907. Opa, e aí o alho lá está 15 reais o quilo. Lá em Indaiara, Goiás. Quem disse foi? Josenil do Araújo. Sheila Silva de Lusiana, Goiás. E um abraço. Será que falou em Lusiana, Goiás? O senhor manda um abraço para quem? O presbítero Fernando. Isso mesmo. O presbítero Fernando lá de Lusiana, Goiás. Muito obrigado pelo carinho dele. O presbítero Fernando de Lusiana, Goiás. Muito obrigado pelo carinho e por estar sempre conosco. Ô, pai, e aqui está um friozinho que eu estou quase tremendo, viu? E o pai já pegou a tapioca, foi? Um abraço também para a Sebastiana de Jesus, lá de Paulo Afonso. Ele pensa que eu vou correr com a tapioca. Só, pai. Um abraço para todo mundo. E eu vou mandar um abraço também para a Grécia, lá de Portugal, que eu estava quase esquecendo dela, pai. Ela disse que eu sou o neto dela emprestado. Eu já arrumei um monte de família emprestada pelo canal. Um monte de gente e a gente agradece pelo carinho que vocês têm com a gente. E agora, bora simbora para casa, comer esse abacaxi e tomar um cafezinho com tapioca. Bora? Abacaxi, como ou chupa? Eu acho que como, porque se mastiga, né? Se mastiga ou não. Agora, eu sei, né? É só. Se liga nas coisas, Samuel. O Samuel tem que ficar ligado nas coisas. O Samuel está apanhando aqui, viu? Se eu for falar, eu vou me enrolar todo? Aí é melhor ficar calado. Samuel, antes eu quero mostrar algo muito interessante. Eu já tinha visto. A sua esquerda aqui, ó. O girassol. A sua direita, melhor dizendo. Um plantio de girassol, gente. Então, é, em plena cidade, ó. Em plena rua, né? Agora, o povo diz que o girassol, ele olha para o sol. Mas se está chovendo, não tem sol, ele está olhando para quem? Está olhando para a chuva, Samuel. Olha, ali tem um plantio de milho, ó. Na calçada, olha. A lavoura. A lavoura, rapaz. Pessoal, tchau. Hoje, sexta-feira, 13. Bacana demais a nossa aventura na chuva. Cuidado para não sonhar com o preço pegando nos pés do povo, né, Caí? Gente, diretamente de Ibirajuba. Esse Samuel não tem jeito, não. Sempre tem uma resenha, né? Sempre aqui, distorcendo aqui a mente do pai. Pessoal, diretamente de Ibirajuba para a sua tela. No YouTube, pessoal. Com essas imagens aqui, pessoal. Aqui é assim, ó. Aqui é o choppichão, ó. Com essas imagens aqui. Vou perguntar o preço. Está quanto o abacaxi aqui? Um real. Um real. Menino, um real o abacaxi. Palma de banana? Três. Três reais. Coco? Coco é dois. Dois reais. Olha aí, está vendo? Então, pessoal, é com essas imagens aqui. Vou agradecer o amigo. Muito obrigado, meu querido. Testado e aprovado. Estamos juntos, né? E a foi. Vou agradecendo mais uma vez a vocês. E finalizando aqui, ó. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.